Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana que a gente está dando continuidade às nossas aulas de música, seguindo aquele nosso estudo de escalas, hoje a gente vai ver as escalas no teclado. Vamos lá então. As escalas no teclado, elas vão seguir um padrão de dedos. Qual que é esse padrão? Vou fazer a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O padrão é o seguinte, os números dos nossos dedos são o seguinte, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? 5, 4, 3, 2, 1. Então o padrão é sempre esse aqui, em qualquer escala, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Repetindo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entendido? Agora esse padrão dos dedos. Feito isso, a gente já sabe o padrão. Agora vamos para as escalas. Escala de Dó maior, só as teclas brancas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Escala de Dó maior, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e o Ré. Beleza? Nessa escala de Dó maior, escala de Mi maior, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Escala de Fá maior, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e o Fá. Escala de Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Fá sustenido e o Ré sustenido e o Ré sustenido e o Ré sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido e o Ré sustenido e o Ré sustenido. Bó sustenido e o Ré 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 sustenido. Então, essas foram as sete escalas maiores diatônicas. Essas são as sete principais escalas que a gente deve conhecer. São base para todas as outras escalas. Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício que é muito válido. Vai ajudar bastante a gente nas escalas. O exercício de independência dos dedos. Como a gente vai fazer esse exercício? A gente pode fazer ele no teclado virtual também. Usamos os cinco dedos. Pressionamos para baixo. E a gente vai fazer o seguinte. Vai levantar somente o dedo indicado. Só aquele que a gente vai tocar. Por exemplo, fazendo a sequência correta. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Percebam que eu só estou movimentando o dedo que eu estou tocando. Muito diferente disso. Assim é o jeito errado. Assim não vai dar certo. Percebam que vai perder a sustentação da nota. O jeito correto. Essa é a primeira sequência. Agora a gente vai fazer alguns saltos. Segunda sequência. Um, três, dois, quatro, três, cinco. Cinco, três, quatro, dois, três, um. Isso vai ajudar a gente na mobilidade. A terceira sequência. Um, quatro, dois, cinco. Cinco, dois, quatro, um. Deixamos o três de fora. Um, quatro, dois, cinco. Cinco, dois, quatro, um. O mesmo exercício a gente pode fazer com a mão esquerda. A ordem vai mudar agora, então. Cinco, quatro, três, dois, um. A ordem vai mudar um pouco. Agora vai ser o seguinte. Cinco, quatro, três, dois, um. Seguindo a primeira sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Segunda sequência. Um, três, dois, quatro, três, cinco. Cinco, três, quatro, dois, três, um. Terceira e última sequência da aula de hoje. Um, quatro, dois, cinco. Cinco, dois, quatro, um. Feito isso, a gente pode utilizar as duas mãos juntas, certo? Fazendo as mesmas sequências em conjunto. Então, relembrando, a gente aprendeu as sete escalas. Escalas de Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior. A gente aprendeu essas sete escalas de cada acorde maior. E a gente fez três sequências nos exercícios de independência dos dedos. Primeira sequência, relembrando. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. Segunda sequência. Um, três, dois, quatro, três, cinco. Cinco, três, quatro, dois, três, um. Terceira e última sequência. Um, quatro, dois, cinco. Cinco, dois, quatro, um. Um, dois, três, um. Feito isso, pessoal, beleza? Estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na semana que vem, na próxima aula. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Até mais. Beleza? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O mesmo exercício. Até falhou a minha voz. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Um, três, um.